Fala galera, tudo bem? Estou aqui com os craques do time, nosso goleirão Spock e o nosso artilheiro Ronaldinho. Cara, que jogo sensacional, saímos perdendo, viramos a partida, sofremos o empate, mas nos últimos minutos, um golaço dessa fera, parabéns. Cara, sentimento dessa partida, como é que foi? Conta pra nós. Cara, fico feliz pelo gol e pela partida também, nós todos ali, fomos bem guerreiros ali e a equipe deles também, né? Dá parabéns pra eles também, porque pelo porte físico deles, pelas qualidades que eles também têm pra jogar e foi um jogão. Exato, eu concordo, os caras jogaram muito, o porte físico, como você mencionou, foi o que chamou a atenção. Os caras correram o tempo todo, mas tínhamos aqui atrás o nosso arqueiro, que garantiu pra todos nós a segunda vitória. A primeira já tinha sido por 6x1 e agora essa vitória por 3x2, garantindo o primeiro lugar do grupo. Fala pra nós como foi aquele segundo gol lá. Eu filmei, bola na mão. Não, ali foi uma pequena falha ali de tempo, até achei que a bola tinha saído e desliguei do jogo. Até como o nosso trânsito falou, a gente mantém o foco total no jogo, né? Às vezes a gente acaba se desligando e o time deles vão desligar o tempo todo 100%. Duas falhas nossas que a gente teve, eles acabaram fazendo gol, mas feliz pelo jogo. Já estamos classificados com duas vitórias, até agora tentar buscar o primeiro da chave, a primeira colocação, pra tentar buscar uma passagem direto pra semifinal. Maravilha, eu vejo geralmente quando o time tá perdendo, o goleiro linha atuando. Mas hoje eu vi desde o início da partida, essa estratégia de vocês com o goleiro linha. Fala pra nós, isso é obra do treinador? Sim, sim, ele pede bastante isso pra gente, né? Eu tenho uma facilidade de jogar com o pé, até tenho mais dificuldade de jogar com a mão, às vezes, nos lançamentos, mas com o pé eu tenho uma facilidade onde ajuda o nosso time, né? A desenvolver durante o jogo. Maravilha, muito obrigado pela participação aqui de vocês, parabéns pela vitória. Bonito aqui, hein? Cara, sensacional. Nossa parceria realmente vem crescendo muito, e nós estamos aqui apoiando o esporte amador também, assim como fazemos no feminino profissional. Obrigado, parabéns pela vitória, e nos vemos na próxima. Valeu, gurizada, tamo junto. Valeu, pessoal, ainda duplicar, que acompanha um pouquinho o nosso trabalho. Acompanhe-nos nas redes sociais, Spotify, YouTube, porque sempre tem novidade pra você. Valeu! Acompanhe-nos nas redes sociais. Acompanhe-nos nas redes sociais. Acompanhe-nos nas redes sociais. Acompanhe-nos nas redes sociais.